Iniciando a parte 3 do problema 6 da aula de absorção e esgotamento, nesse vídeo eu vou continuar a resolução do item B do problema, onde mostro como determinar o número de estágios de equilíbrio através do método analítico. Mais uma vez, trago aqui os quadros com os dados que serão úteis na resolução do problema, com um quadro mostrando os dados que foram fornecidos pelo problema e o outro com dados que foram obtidos ao longo da resolução do problema. O método analítico consiste em aplicar a equação de Crancer, mas antes precisamos determinar o fator de esgotamento S e a razão molar do líquido caso esse líquido estivesse em equilíbrio com o gás de composição yn mais 1, que é o gás com a composição na entrada da coluna. Como yn mais 1 é igual a zero, o ponto da base da coluna estaria sobre a linha de equilíbrio em yn mais 1 igual a zero, ou seja, esse ponto seria deslocado na horizontal em direção à linha de equilíbrio. Então, se o líquido estivesse na condição limite do equilíbrio, ele sairia com a composição xn asterisco. Então, o asterisco serve para representar a composição do líquido caso esse líquido saísse em equilíbrio com o gás de composição yn mais 1 igual a zero. Matematicamente, xn asterisco é determinado com base no coeficiente angular da linha de equilíbrio, o coeficiente m. Mas, como yn mais 1 é igual a zero, então, xn asterisco será igual a zero também, independente do valor de m. Xn asterisco estaria sobre a linha de equilíbrio no ponto 0,0. Para determinar o fator de esgotamento, precisamos determinar a inclinação da linha de equilíbrio, mas essa linha tem comportamento não linear, ou seja, não existe apenas um valor de m. Então, eu vou falar sobre duas opções que podem ser usadas para casos como esse, onde a linha de equilíbrio é não linear. A primeira opção, que é a mais usada, consiste em calcular um fator de esgotamento para a base e um para o topo, e usar esses dois valores para obter uma média geométrica. Como na base a linha de equilíbrio vai ter uma inclinação, que chamaremos de mb, que será diferente da inclinação no topo, que chamaremos de mt, por consequência, teremos dois valores de s, um para a base e um para o topo. Agora, a questão é, como determinar os coeficientes para a base e para o topo? O coeficiente para a base mb é obtido a partir do ponto de operação da base, traçando uma reta vertical até a linha de equilíbrio. Nesse ponto, traçamos uma reta tangente, e a inclinação dessa reta será mb. Para o topo, traçamos uma horizontal a partir do ponto de operação do topo, até atingir a linha de equilíbrio. E, de modo similar, traçamos uma reta tangente nesse ponto, e a inclinação dessa reta será a inclinação mt. Sempre que tivermos uma equação obtida a partir dos dados de equilíbrio, que é o nosso caso, a derivada dessa equação fornece o coeficiente angular para qualquer ponto dessa linha. Caso a gente não tivesse essa equação, a gente poderia fazer a determinação diretamente no gráfico, mas lembrando que isso embute uma fonte de erro na resposta. Como segunda opção, poderíamos fazer uma varredura com diferentes pontos na linha de equilíbrio, e quanto mais pontos a gente considerar melhor, mais segura ficará a resposta. Em cada um desses pontos, teremos uma inclinação m. E, nesse caso, dependendo da quantidade de pontos, poderemos obter o valor de m por uma média aritmética. Para a nossa resolução, vamos considerar a primeira opção, que é usando a média geométrica do fator de esgotamento. Então, derivando a equação da linha de equilíbrio, obtemos a expressão para o coeficiente angular. A inclinação mb é obtida em xn, então, substituindo o valor de xn na equação derivada, encontramos aqui mb igual a 4,1458. Já mt é definido com uma reta horizontal a partir do ponto de operação do topo até a linha de equilíbrio. Já temos a equação derivada da linha de equilíbrio, mas não conhecemos o valor de x correspondente, que aqui chamaremos de x₁. Se conhecêssemos o valor de y₁, poderíamos substituir esse valor na equação da linha de equilíbrio para obter o valor de x₁, e então poderíamos substituir x₁ na equação derivada, e o nosso problema estaria praticamente resolvido porque determinaríamos a inclinação correspondente. Então, agora precisamos determinar y₁ que não conhecemos, e faremos isso realizando um balanço de componente para o soluto na coluna. Então, aplicando o balanço na coluna, quando encontramos aqui um y₁ aproximadamente igual a 0,38. Como a equação da linha de equilíbrio é uma equação de segunda ordem, teremos duas raízes em que só uma irá satisfazer o problema. Nesse caso, temos duas raízes positivas, então precisamos definir qual dessas satisfaz o problema. Como a maior concentração é encontrada na corrente de entrada de líquido pelo topo da coluna, onde teremos um x₀ igual a 0,19 aproximadamente, então, em qualquer parte intermediária da coluna, a corrente de líquido terá uma concentração menor, já que esse líquido vai perdendo o soluto para a corrente gasosa. Então, com isso, a gente pode concluir que a única raiz que satisfaz o problema é x₁ igual a 0,10854, já que o valor da outra raiz é maior que o máximo valor possível para x. Substituindo o valor de x₁ na equação derivada, obtemos a inclinação mt, e agora é possível determinar os dois fatores de esgotamento da coluna, que fornece uma média geométrica de 1,6245. Então, o problema está solucionado, porque basta substituir as variáveis na equação de Crencer, onde iremos encontrar que n é igual a 4,25 estágios. Como o problema não diz que é uma coluna de pratos, a resposta final poderia ser 4,25 estágios. E aqui finalizamos o vídeo.